Vamos falar hoje sobre liderança e por que é tão desafiador encontrá-la de verdade? Eu vou mostrar a você agora o motivo pelo qual existe uma diferença enorme entre teoria e prática. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo, na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida, basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar disso aqui, curte, compartilhe e comenta, assim o canal cresce e poderia produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Eu já vi e ouvi inúmeras definições para liderança. Já ouvi que liderança é o resultado que você obtém da equipe. Já ouvi também que liderar é persuadir e convencer, que líder é aquele que está à frente do grupo, que tem autoridade, ou que liderar é sobre servir. Diante da leitura de inúmeros livros sobre o tema, a palavra liderança parece ter propriedades mitológicas e termina com um significado diferente para cada um de nós, sem mencionar que existe uma diferença gigante entre o conceito presente em livros famosos e a prática diária. Há anos, os indivíduos são medidos por valores tangíveis, seja na vida pessoal ou profissional. Nas corporações, temos inúmeros indicadores de desempenho e métricas que são usadas para avaliar se as pessoas estão no caminho certo, se os objetivos serão alcançados dentro do prazo, permitir detectar falhas, corrigi-las e não há nada de errado com isso. Por outro lado, no âmbito pessoal, com o surgimento das redes sociais, temos cada vez mais a ligação das coisas materiais e quantificáveis à identidade das pessoas. Temos a associação de sucesso, aquilo que é possível mostrar para os outros, aquilo que é possível contar. Isso aparece sob as mais diversas formas, como bens, provas sociais, número de seguidores ou amigos, curtidas, cursos e formações, diplomas, certificados e dinheiro. E, como tudo aquilo que pode ser quantificado e contado, pode ser também ordenado e classificado. Seria tudo muito simples se funcionasse. Surgem, então, os pódios e as premiações, a busca pelo desempenho através da comparação e o conceito prático de que líderes são os que estão no topo da cadeia alimentar. Eu quero estressar o argumento do conceito prático, porque, apesar de termos literatura de décadas falando o contrário, é esse o comportamento que nós temos hoje. As pessoas que são consideradas de maior valor passam a ser as de maior performance e também aquelas que são recompensadas. E aqui, o estado atual da sociedade mescla a questão profissional com a pessoal, associando tudo aquilo que pode ser medido à identidade, levando a um comportamento egóico e centralizador. E se é assim que medimos e recompensamos o sucesso, cada vez mais se foca na performance a todo custo. As relações sociais e a cooperação saem prejudicadas em favor dos números. Com o critério definido e medido de um suposto sucesso, é claro que os indivíduos buscarão a mesma métrica para benefício próprio, procurando aprender cada vez mais o que é conhecido como hard skills, ou habilidades e competências fáceis de identificar, medir e associar ao mesmo sucesso. Perceba a equação que está em jogo aqui. O sucesso passa a ter um critério muito bem definido. O sucesso pode e deve ser medido. Indivíduos são recompensados e promovidos por esse sucesso. A forma de chegar lá é através das competências que podem ser ensinadas, aprendidas e também medidas. Já o efeito colateral disso é que os indivíduos que avançam na vida são aqueles que entenderam como essa equação funciona e tiram o melhor proveito dela. Então, uma confusão gigantesca se instala. Há a associação da ideia de que um líder de valor é aquele que tem sucesso, é aquela pessoa que subiu na escada da vida usando esses critérios. Colocamos em posições de liderança indivíduos que têm uma ótima performance, mas não consideramos o que realmente importa para um líder. Pior, cobramos esses líderes usando a mesma equação de sucesso e terminamos com o conceito de que o objetivo de uma liderança é dar resultado, cobrar a equipe e medir desempenho, passando a mensagem de que para crescer e se transformar em um líder, deve-se usar os mesmos critérios. Só que liderança não é um cargo ou uma função. Liderança não é atribuída. Liderança é conquistada. Mas você acha que realmente é só isso? Instituímos uma cultura de punição e recompensa à famosa dupla cenoura e chicote. Se no seu trabalho hoje você ganha um bônus ao atingir as suas metas, então a sua empresa acredita que essa é uma boa forma de motivá-la. Há décadas, achamos que a melhor forma de motivar uma equipe é através da recompensa, do medo ou aversão à perda, mas não existem evidências científicas que suportem isso para atividades complexas. Eu vou repetir, não existem evidências que suportem essa crença. Para falar a verdade, existem evidências apontando para o oposto e eu vou deixá-las aqui embaixo na descrição. Recompensar o desempenho quando a atividade é simples, repetitiva e não exige muito da cognição traz resultados positivos. Mas quando a atividade é um pouquinho mais complexa e exige uma análise mais profunda, a ideia da cenoura e do chicote simplesmente não dá resultado. Pelo contrário, atrapalha. E o que é que isso tem a ver com liderança? Bem, falamos brevemente sobre hard skills e você já deve ter ouvido falar também em soft skills. Eu não gosto dos conceitos de hard skills e soft skills porque eles geram uma separação que não existe quando, na verdade, estão conectados. Mas, para fins de entendimento, eles vão servir. Enquanto as hard skills são mais técnicas, tangíveis, objetivas e podem ser ensinadas, quantificadas e medidas, as soft skills são intangíveis. Elas estão diretamente relacionadas com quem nós somos, como pessoa, como nos relacionamos e agimos. Então, de um lado, temos coisas como aprender uma língua, fazer um curso superior, usar um computador ou programa, aprender uma linguagem de programação ou tantos outros exemplos que estão relacionados ao potencial exercício de um ofício. É o aprendizado utilitário bem definido e avaliado. Já do outro lado, nós temos a confiança, a empatia, a capacidade de se comunicar e até a inteligência emocional. Hoje, o sucesso é medido através do exercício das hard skills. Somos quantificados e recompensados através delas. Mas, para a liderança, o que mais importa não são as hard skills. São as soft skills. É louco isso, né? E a explicação é simples. As soft skills promovem a conexão entre os seres humanos, literalmente criando uma corrente do bem. Só que ninguém recompensa por soft skills porque elas são muito difíceis de medir. Lembra da nossa equação de sucesso? É através dela que somos julgados e, consequentemente, recompensados ou punidos. É esperado que essa mecânica termine como um fator de motivação, mas o que realmente traz motivação é o exercício das soft skills. E por isso que são tão importantes para a liderança. Em outras palavras, não só medimos errado, como recompensamos errado. E o resultado disso é encontrar uma epidemia de líderes egoístas que pensam apenas na autopromoção e em uma cultura de crescimento profissional calçada na comparação, onde é mais do que comum pisar na cabeça dos outros para crescer ao invés de ajudar. Você já percebeu o estado atual das postagens numa rede profissional como o LinkedIn? A grande maioria é pura autopromoção. É a realidade de que a comunidade serve ao suposto líder. Mas deveria ser exatamente o contrário. O líder existe para servir à comunidade. Gente, não adianta de nada ler o monge ou executivo, entender o conceito de líder servidor e a prática ser outra, recompensando quem consegue mais cenouras e foge mais rápido do chicote. O interessante é que esse conceito tem mais de 50 anos. E nós achamos ele fantástico, mas incentivamos as coisas erradas. E quando a gente entende isso, percebemos que a conquista de objetivos e metas deve ser o efeito colateral do emprego de soft skills, de boas práticas de liderança e ainda ganhamos o bem-estar e a saúde mental de bônus. Agora, perceba a importância de quando eu disse que a liderança é conquistada. Uma pessoa, ela é reconhecida como líder e não auto-intitulada. Ela é eleita. Consegue perceber o conflito que nós vivemos hoje? A liderança passa longe do egocentrismo. Se o papel de um líder é servir, tornar os outros capazes, habilitar e usar soft skills que estão totalmente ligadas à nossa capacidade de nos relacionarmos, justamente por isso, um líder é eleito um líder. Porque as pessoas confiam e sabem que podem contar com ele. E aqui entra o conceito, talvez o conceito mais bonito de todos. Não há métrica para confiança. Não há métrica para empatia nem para comunicação. Não há métrica para inteligência emocional, honestidade e compaixão. São todos conceitos subjetivos que estão na cabeça e no coração da ponta que recebe. Então, quando um líder é reconhecido e eleito, as respostas estão nos corações de cada pessoa que se relaciona com ele. Não há esforço que um grupo ou organização faça para transformar alguém em líder se ele não for reconhecido como tal pelos demais membros do grupo. O indivíduo pode ocupar um cargo de chefia, de gestão e hierarquicamente alto, mas ninguém pode ser colocado como líder forçadamente. E se você acha que é um líder pelas qualificações mensuráveis que você tem, é bem provável que não seja. Pelo menos, não por esses critérios. Novamente, mais uma coisa linda a respeito desse assunto. Se um líder é reconhecido e eleito, ele pode ser qualquer pessoa, em qualquer posição dentro de um grupo. Qualquer um pode ser um líder, se esboçar as características adequadas. E não existe associação mandatória entre liderança e posição hierárquica. Mas os grupos, as empresas e organizações querem que você acredite que o seu chefe ou gerente é obrigatoriamente um líder. E com isso, na realidade, eles estão apenas comprovando que não entendem absolutamente nada sobre o tema ou gestão de pessoas. E o que me deixa surpreso é que todos nós temos esse potencial, mas não exercemos. E para ser um líder, ao contrário dos cargos de gestão, não precisa de um diploma, mestrado ou MBA. Basta começar se importando com quem está do seu lado. Se você gostou disso aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima.